Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Não te chamei para perguntar Se você pensa em mim ou se eu posso voltar Se tens alguém ou se estás só Se outro amor existe agora em meu lugar Não te chamei para te falar Se estou triste ou sinto falta de você Nem para dizer o que senti Quando você partiu e me deixou aqui Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Não te chamei para te dizer Que mesmo longe não consigo te esquecer Nem para contar o que chorei Nem quantas noites eu sozinho te esperei Não te chamei para te pedir Que me perdoe por tudo aquilo que eu fiz Nem para lembrar o que passou Nem quantas vezes ao teu lado fui feliz Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Eu não sei viver mais sem você Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez Só liguei porque te amo Para ouvir a tua voz mais uma vez